Música De boa, assim estou e me encontro Na paz de espírito eu não diria que é pra tanto Tranque mais que os tranques que tão trancados Pagando sua cota pelo que se fez de errado Por isso cada passo que dou é planejado De cento e nove em nove querendo o meu fracasso Esqueci passo, sempre vou adiante Durban negativismo como faz o atacante Sorriso não esbanjo, alegria ainda é pouca Respeito sempre, manter meus dentes dentro da boca Aceito nota A com os mano do morro Só na humildade eu nunca pedi por socorro Se um dia eu precisar não vou negar a parte do jogo O time que eu jogo dos loucos Não dos tonticamente preparado pra enfrentar qualquer obstáculo Sempre em contato com a minha mãe O oráculo me preparar pra isso é preciso, gritou alguém Mais sozinho, saiba disso eu sou Desde neném configurado pra lutar Mais que New e Matrix Só que o meu mundo é real e o meu nome é Max De boa, me veja, eu sigo o meu caminho Onde é que quer que esteja estarei Sempre sozinho, sempre sozinho, sempre até ao meu lado Função nem bolinho, velho lobo solitário Tomando pro seu cantinho, eu sinto o peso da responsa em minhas costas Sozinho é como caminhar entre as cobras Veneno, pra te prejudicar é o que não falta Amigos, meu tema preferido está em pauta Em alta, sumida, fofoca e distancia Me vejo longe de quem mal aqui fazia No corre, sozinho me sinto livre, leve e solto à rua É um grande espiço, eu sou um louco Que marco a minha presença quase sem dar brecha No mundo, onde nem tudo é uma festa Tristeza, igual alegria, é passageira Sentimento, com tropa não perder a estribeira Besteira, já cometi, foi atrás de redenção Humilde, esculpe, é de do fundo do coração Rurouni, nem tanto quanto o tal de Kenshin Meiji, foi no Japão, seu moderno, espadachinho Ou Aladim, sem lâmpada, aqui eu sou o gênio Mágica, não tem sabedoria, sim, é o prêmio Revolta, supero claramente, é de hit Crazy, Belém de vim, diz eu, eu sou o Nick De boa, me veja, eu sigo o meu caminho Onde é que quer que esteja, estarei Sempre sozinho, seu caté é ao meu lado Função, nem bolinho, velho lobo Solitário, rumando pro seu cantinho Em meia multidão, a solidão me acompanha Como um cão fiel que não se vai, mesmo que apanha Imparcial, sarcástico, o lobo segue a jornada Não é nas estrelas, nem meio fumado Nem pra casa, o meu cantinho é só meu Indiscutível, no coração há vagas Mas o amor quase impossível Submisso ao tempo, as minhas metas inatingidas Dinheiro, fama, mudança de vida E quem não quer, que se foda Me abandone, sanguessuga, caçador Van Helsing, lobisomem, a lua queia Minha íntima brilhando no céu Eu ouvo me anuncia, dizendo go to hell Notório igual a Big, porém Ainda sem fã de japonês, não tenho nada Só meus planos pra amanhã, fui crazy Já passei, meu nível aumentou Portanto eu me retiro, dizendo arigato Gomena, sai si Alguém ofendi, me apresentei, representei Só falta você aplaudir Habilidade na katana, não sei se você viu Só que agora impunho o mic, porque não quero que o Bill O que é 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 Tchau.